A polícia fez a sua parte, né, doutora Raíssa? Agora, quem puder, pode dar o telefone. Qual é o telefone pra denunciar, pra procurar delegacia? Porque quanto mais elementos a doutora Raíssa tiver, mais que é tão difícil, porque a polícia prende, né? A anotação criminosa é o que tem. O duro é a lei, mãezona, que facilita a vida de caloteiro, criminoso, dessa forma, que pode levar não só a prejuízo dessas pessoas, como a gente sabe de histórias de pessoas que tiram a própria vida de antes de passar por uma situação como essa. É um crime que a gente tem que rever essa lei, pelo amor de Deus. Doutora, quem se sentiu, quem foi golpeado por esse povo aí, tem que procurar a polícia, né? Sim, Isabele, a nossa orientação é, primeiramente, ficar sempre atento. Não existe vantagem. Ninguém vai oferecer uma vantagem muito grande a ninguém. Ficar sempre alerta, sempre que precisar realizar um empréstimo, pesquisar e pedir ajuda de alguém no momento que for decidir, né? Pegar um empréstimo. Outra coisa, caso, apesar de todos os cuidados, quem estiver assistindo a essa matéria, perceba que foi vítima desse crime, a orientação da polícia é procure a delegacia mais próxima à sua residência. Já que os crimes foram cometidos em diversos locais, a vítima deve procurar a delegacia mais próxima à sua residência, munida com a documentação que foi apresentada no momento. Existe um contrato de sessão de crédito, né? Toda a documentação que ela tiver relativa a esse negócio realizado, ela deve apresentar na delegacia para que a investigação seja iniciada. E, com isso, mais e mais processos em desfavor dessa associação criminosa para que eles se mantenham presos durante muito tempo. É isso que a gente espera. É isso mesmo. Obrigada, doutora Raíssa, maravilhosa nessa combinação de cores de empoderamento feminino. Um abraço, doutora, sempre muito precisa. Muito aí a toda a equipe dela, que trabalha muito bem, doutora Raíssa e a equipe. Parabéns. Obrigada, doutora Raíssa.